Este homem, mulher, coisa visível ou invisível, que resista ao seu mundo. Ele está acima de todos e perante ele nos entendemos. Deixa eu ter que ficar mais do fundo. Deixa eu ter que ficar mais do fundo. Grande poderoso, não existe outro Deus. Grande poderoso, não existe outro Deus. 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 Ele é poderoso. Não existe outro Deus. 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 Não existe outro Deus.